Boa! Muito bom! Agora a Laura. Minha vez! Vai te acorrer! Caiu! Bem, bem, bem! Bem feito! Go! Espera! Nossa, tem que chegar na foto! Nossa, está muito longe! Não vai nem aparecer você no vídeo! Não vai aparecer! Está aparecendo! Está, mas está longe! É um obstáculo! É um obstáculo! Tcharam! De novo! Caiu! Faz um obstáculo de novo! Olha o vídeo! A senhora! Olha a de cima! Tá? Lindo o pôr do sol aqui! Quer dizer, não é pôr do sol mesmo? Você pode ir! Pode! Uhul! Boa! Vai, Caiu! Vai, Caiu! Agora os dois juntos! Sincronizado! Não! Você vai entender, senhor! Eu já vou treinar o dia de cima a vez! Tá bom, não! Vai! Ok! Ok! O que foi? Olha a nuvem. Não! Amém.